Cobain tateou pela casa em busca de uma caneta e de papel. Caiu duas vezes sobre os móveis, da segunda vez foi contra a estante de livros. Ficou lá sentado muito tempo e passou os dedos pelas lombadas dos livros. Talvez o inferno seja uma biblioteca e você está cego, ele murmurou. Tentou sorrir, mas pouco adiantou e correram quatro ou cinco lágrimas dos olhos. Esperemos que não mais, ele pensou, abatido por não ser capaz de aguentar aquele choque sem lágrimas, aqueles peixes transparentes que lhe escapavam. Eu li Paraíso e Inferno. O livro Paraíso e Inferno foi escrito por Jon Kalman Stephenson e publicado na Islândia em 2007. Conta a história de dois amigos, um menino sem nome e um jovem um pouco mais velho chamado Bardur. Os dois são pescadores e vivem em um vilarejo remoto, onde o céu e o mar emolduram a sua existência, como nos diz o narrador. Um dia os dois amigos saem para pescar bacalhau e são surpreendidos por uma tempestade muito violenta. E para piorar, o Bardur esqueceu o seu casaco impermeável, o que na Islândia, em pleno mar Ártico, pode ser um erro fatal. Esse é um livro que fala sobre o mar e o Nunca Li Nada Tão Bonito Sobre o Mar, que é lindo e pacífico nos dias bons, mas terrível nos seus momentos de fúria, principalmente quando você está distante da costa e as ondas se erguem dezenas de metros acima do seu barco. Os pescadores têm o seu destino ligado ao mar. O mar inunda os seus sonhos e preenche as suas mentes com peixes e companheiros afogados, que acenam tristemente com barbatanas em vez de mãos. Os pescadores sabem que um dia eles vão morrer no mar e que na morte vão deixar de ser eles mesmos, até que Deus apareça, pesque eles com a sua rede de estrelas e os aqueça com seu hálito quente. Até lá, tudo que os pescadores podem fazer é rezar para que as suas vidas não sejam desperdiçadas. Essa é uma obra que fala sobre o mar, mas também fala sobre livros e literatura, porque os dois amigos são apaixonados por livros. No começo da história, inclusive, o Bardur, ele está lendo O Paraíso Perdido, do John Milton, e ele está completamente encantado com as palavras. Ele se esforça em decorar os versos. Nada para mim é doce sentir. Na verdade, ele está tão imerso na leitura que ele acaba não se preparando como deveria para a pescaria, e como eu citei antes, esquece o seu casaco na cabana, o que pode custar a sua vida. Porque os versos do John Milton pouco podem fazer em relação ao vento ártico. Às vezes, um sobretudo vale mais do que toda a poesia do mundo. Então, para que raios serve a literatura? Qual o seu poder? Que espaço ela ocupa no mundo real? Essas são questões importantes aqui. A história do livro se passa na virada do século, entre 1800 e 1900, mas nós temos bem poucos lastros, poucas marcações temporais. É citado, por exemplo, o quadro de Ion Sigursohn. Eu realmente não sei se é assim que se pronuncia. Pendurado na parede, assim. Ele foi um nome muito importante no processo de independência da Islândia no século XIX. A natureza também ocupa um espaço muito importante na história. Ela é cenário, mas também agente transformador. É linda, mas ao mesmo tempo terrível. Paraíso e inferno, como sugere o título, além de outras dicotomias possíveis. O texto é uma prosa poética, às vezes um pouco arrastada, mas sempre muito bonita. Eu gostei demais da leitura. E a história se passa na Islândia, como eu citei, né? Apesar dos temas serem universais. Fala sobre amizade, solidão, a nossa relação com Deus e com o luto. E qual o nosso papel no mundo, né? Como a gente ocupa esse papel. Eu gostei muito da leitura. E, gente, eu fiquei totalmente obsessiva pela Islândia. Comecei a procurar filmes, séries, outros autores. Então, se vocês tiverem aí alguma indicação de autor islandês, escrevam nos comentários. Eu sei que é difícil, mas eu estou muito interessada pela literatura desse país. E livro muito bonito. Eu recomendo para vocês de todo o coração. Se vocês já leram Paraíso e Inferno, me contem como é que foi. Ele saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Grande beijo para todo mundo. E até mais.